Fala galerinha do YouTube, Anderson Parque aqui na área trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Pokémon White. Bem galera, é o seguinte, o vídeo de hoje é o último vídeo aqui da nossa saga do Pokémon White. A gente vai enfrentar a elite dos quatro e o campeão, o Alda, né? Com os nossos Pokémon que ganhamos no jogo, galera. Então, esses são os Pokémon que a gente ganhou no jogo. Esse aqui é o Pokémon fóssil, né? Que eu peguei. Esse aqui é o Simisejo, que eu ganhei lá, foi na cidade do ginásio. Esse aqui é o Vucarona, que a gente ganhou um ovo Pokémon, que era o Lavita, né? E ele levou aí para a Vucarona. Esse aqui é o último fóssil que eu ganhei também, revivi, foi essa planta. E aqui o nosso inicial que a gente ganhou da professora, o nosso Eboá. Então, galera, esses são os cinco Pokémon que a gente vai enfrentar a elite dos quatro e o campeão Alda da região de um novo. Então, vamos lá, galera. Sem mais enrolação, vamos enfrentar, vamos ver se a gente consegue vencer eles. A gente enfrentou eles pela primeira vez, eles tinham só quatro Pokémon e não estava tão forte, né? Agora, pela segunda vez, eles vão ter seis Pokémon e vão estar bem mais fortes com o seu level. Aí também, o meu level também está considerado. E o primeiro aqui, essa dona aqui, a Salchante, né? É do tipo fantasma. Ela começou a ser o Cofagriço, essa múmia aí, cara. Então, a gente já botou o nosso pássaro na frente para dar um incrível bite nela aqui. Bite não, um crush nela aqui, que tira muito efeito. De licente, de licente é uma água viva, então a gente vai botar uns Pokémon de planta, um simisege, né? A gente vai usar toda a vantagem que a gente tiver aqui contra eles. A gente não pode brincar com eles, porque eles são muito poderosos. Derrubamos já, já foi dois Pokémon deram. Frostlight. Frostlight, se eu não me engano, é do tipo gelo. Então, fogo vai, obviamente, vai ganhar, né? Frostlight e fogo. Então, vamos atacar com Flamethrower. Nossa, ele é bem mais rápido que eu. Usou um Psyct. Ok, beleza. Mas derrubamos com o nosso Flamethrower. Golook. Golook do tipo fantasma e pedra. Então, o simisege é bem mais útil do que o nosso Eboá, né? Então, vamos lá. Dar um ataque C de bomba nele aqui, ó. Cara, deu um super efetivo. Já era, cara. Derrubamos também. Candelouris. Candelouris é um tipo fogo fantasma. Então, a gente vai no nosso Ashops. Vamos dar um ataque de rocha nele, né? Que é o Rock Slider. Toma aí a pedrada. Caraca, é muito dano. Beleza. A última agora. Drifling. Drifling. A gente usa o Crunch aqui, como ele é fantasma, aquele balão. Ó, o Crunch. Eita, que super efetivo foi esse. Nossa, a gente ainda perdeu o HP. É um efeito dele, né? E vencemos o primeiro da Elite, galera. A Sun Sun, né? Do tipo fantasma. Então, agora vamos pro próximo. Bem, a gente vai pra esse aqui. O próximo, se eu não me engano, é esse daqui. É o Machal, né? Machal do tipo lutador. Esse aqui, pra mim, é o que mais vai dar trabalho pra gente. É esse aqui. Mas acredito que a gente consiga vencer aqui de boa. Vamos lá. É o Machal. É, Machal aqui. Seis Pokémon também. E ele começa com o seu Braylong. Beleza. Então, vamos dar um Fly, né? Ataques do tipo voador e fogo. Podia ganhar dele aqui, mas a gente tá com o nosso voador. Ó, só um golpe. Beleza, já foi. Shalk. Tipo lutador. Esse daqui, galera. Esse aqui tem um problema. Ele vai usar a habilidade que ele tem. A habilidade de Stunt. E fica com o de HP. E vai usar Stone Egg na gente, ó. Esse Stone Egg é muito roubado, cara. Como é que pode? Ele usou um Full Story. Se a gente não matar ele agora com esse aqui, ele vai usar de novo a sua habilidade, ó. Fica com o de HP. Do Stone Egg. É um bom nosso passo, cara. Isso aí é muito roubado. Essa habilidade é muito roubada. Beleza? Vamos de Eboá, né? Vou aqui no... Vamos de Rock. Rollout, né? Vou ver se eu consigo dar uma sequência boa de Rollout. Ele usou o Thor. Nossa, nem mexeu. O Thor tem a Reta Quake. Faz um Pokémon lutador com Reta Quake. Aí é brincadeira, viu? E a gente vai perder, a gente vai perder. Vou botar na sequência do Rollout. Olha, oita! Ah, ficou com o de HP. Mas se a gente mata ele, o próximo a gente tinha derrubado de primeiro, ó. Caraca, meu irmão. Vucarona. Só um bugzinho. Derrubou a Anus. Show! Com Deluxe. Ah, aquele... É, aquele lutador com duas rochas aí nas mãos, hein? Spawn aí, já. É muito efeito, cara. Que isso? É o bom nosso Vucarona de primeira, mano. É brincadeira aí. Bora lá. Caldris. Vamos de energia, pau, né? Que isso? Que move foi esse, cara? Agora a gente ficou num... Ficou num... Enrascado agora, viu? Caraca, vou de Dig. Se eu tiver sorte, esse Dig aqui vai dar um dano bem razoável nele. É. Não foi tão razoável. Eita, pra gente, a gente vai cair aqui, galera. Vou reviver aqui. Vamos reviver aqui um Pokémon, que senão a gente vai acabar de Game Over aqui, já no segundo, cara. Esse cara aqui deu problema pra gente, né? Ok. Ó, derrubou. E vamos pro nosso Pássaro. E eu vou torcer que ele vai ser mais rápido. Vou usar um Fly. Ih, que foi mais rápido. Ótimo. Toma. Isso é o último Mifeno. Toma de Fly. Ó, rapaz. Ele usou aquele golpe se errar. Perdi a metade HP, que isso ajudou demais. Toxicroach. Eita, esse aqui é venenoso lutador também. Vou reviver aqui um Pokémon pra garantir, né? Melhor venenoso é boa. Lobo Sweep. Nossa, ele não matou. Deu sorte. A gente deu sorte, né? É pra matar. É pra matar no Fly. Derrubamos. Boa! Vencemos o segundo da Elite, galera. O segundo aqui. O Machal, né? É, como eu disse, esse aqui é que dá mais trabalho pra gente. Agora vamos pro terceiro. Essa daqui, se eu não me engano, é do tipo Dark. Darko é fogo. Eu acho que é Dark. Ok, vamos nessa. Grizzly. Grizzly. Começar com o Sharpendo. Sharpendo é do tipo Dark Água. Nossa, agora a gente começou errado. A gente botou o Aceboa na frente aqui. Acabei vacilando, não sabia que tinha o Sharpendo. Que isso, meu irmão? Vai levando o Aceboa. Ih, nosso Flametral derrubou ele, hein? Crocodile, Crocodile. Então vamos de Sensei. Vou intimidar. Vamos Seed Bomba pra derrubar de primeira, hein? Boa! Derrubamos. Scraft. Scraft. Então vou botar o nosso pássaro. Scraft é a Lutador de Dark, cara. Então ele tem uns Pokémon do tipo Dark, mas com outros elementos, né? Ó, o Sharpeng era Dark e Água. O... Crocodile lá era Dark também e Terra. Aí tá com o Zang. E esse aqui era Dark e Lutador. Então tá usando elementos diferentes. Draup. Esse aqui é Poison e Dark, será? Eu acho que é. É só um ataquezinho aqui de fogo aqui pra queimar esse inseto. E parte. Normal e Dark, né? Acho que o nosso é bom aqui, na mão usada, vai derrubar. Ixi, então eu tô com 9 de HP. E aí? Foi mais rápido do que eu. Que isso, perdi meu Epoal. Vacilo. Ó, de Crande. Crandile, né? Crandile. Vou usar Ingram. Ah, ele usou o quê? Pra gente ficar imobilizado. Mas aí é brincadeira. Opa, Ingram. Boa. Agora a gente vai ficar sugando HP. Vou dar uma Amnésia pra aumentar meu SP de defesa. Ó. Beleza. E vamos atacar ele com o Rock Trower. Rock Slide, quer dizer. Nossa, tirou muito, hein? Show. Essa é uma estratégia que eu praticamente tô utilizando com esse Pokémon, galera. Porque só dá pra fazer isso. Pra ele aprender Gops, cara, é uma eternidade. E eu tive que equipar esse Rock Slide pra ele aprender Gop. Ô, Pokémon ruim de Gop. Bichep. Bichep. É... Vucarona, né? Um ataque de fogo vai derrubar esse Pokémon Dark. E aço, né? Dark e aço. E vamos derrubar ele. Show. Só um Gop. Já era. Beleza. Vencemos o terceiro, galera. Agora vamos pro quarto e último. Cara da Elite. Vamos lá pro último agora. Se eu não me engano, esse aqui é do tipo de Ficto, né? Só esqueci o nome dela, cara. Aqui eu acho que ela tá bem mais forte, né? Não sei se Pokémon deve aparecer Pokémon diferente. E vamos lá, cara. Pro último da Elite dos quatro. A Kautilin. Kaitlin. Kaitlin. Coisa de nome é assim, esquisito. Vamos lá. Começou com o seu Muna. Vamos dar aqui um Crush nela. Eita, Crunchzão massa. Eita, usou hipnose na gente. Começou apelando. Então bora usar aqui um Inter pra tirar essa hipnose. Aqui o Furreal. Furreal serve pra tirar qualquer estátua negativo. Ela usou Hiperpótipo. Então vamos dar um Crunch nela. Nossa, os prefeitivos até aí. Hipnose de novo, cara. Que isso. Vamos de novo utilizar o Inter. Com certeza vai usar Furreal de novo, ela. Usou ou não. Que isso. A gente venceu primeiro. Relíqueles. Relíqueles. Ah, aquele Pokémon lá. Tipo uma Gosma, sei lá. Que diabo é isso aí. Tem Thunder? Eita, apelação, hein? Invocado. Thunder sempre pega de primeira. Vamos de Vucarona, né? Vamos dar um ataque de inseto nele. Beleza, é um super efetivo. Sim. Sigilip. Sigilip. Então vamos de Candling. Acho que aqui é um pássaro. É um pássaro. Então o Rock Slide vai detonar. Eita, ataque de gelo. Toma. Rock Slide aí. É o Boramos. Caralho. Finalmente o Candling. Canhou de alguém. Bros. Vogue, né? Bros. Vogue, como é do tipo aço. Então a gente vai, ó. Queimar esse aço aí. Só no Flamethrower. Beleza. É um super crítico aqui. Vencemos. E aí, Metagross? Ah, então vamos continuar com o nosso Eboá. Toma Flamethrower. Beleza. Vencemos aqui já. Gutiely. Gutiely do tipo o Psito, né? Vamos continuar com essa Eboá mesmo. Vou dar um ataque de fogo nela. O Blast Bus. Usou Flamethrower. Aumentou meu SP ataque. Ó, então se pegar vai ser de X, hein? Ah, mas eu tô confuso, cara. Eita, vou morrer. 27 só. Se não pegar já era. Pegou. Toma. Esse ataque de fogo é cruel, cara. Beleza. Vencemos a última da Elite, galera. Agora a gente vai pro campeão, Walder. Então vamos nessa. A primeira vez que a gente vai, né? A gente não enfrenta ele. A gente enfrenta o N e o Genesis, né? Agora não. Agora a gente vai enfrentar o Walder. Ele com seus seis Pokémon, né? Eu não me lembro quais são os Pokémon dele, cara. Mas eu sei que ele tem um Bufalange. Pokémon bem forte. Daqui ele, Walder. Vamos enfrentar esse cara agora. O último, cara. O campeão da Dio Nova, Walder. Ele começou com seu Alcegon. Beleza, cara. O Alcegon é do tipo inseto. A gente vai dar um ataque pro voador dele. Ótimo. E já derrubamos o primeiro, galera. Já derrubamos o primeiro. Ah, começamos bem. Passamos até o level também. Venilux. Venilux é aquele sorvete de gelo. Então a gente vai botar no Cebuá. Vamos dar um ataque de fogo nele, né? Aqui é gelo contra fogo. O gelo derrete. Beleza. O segundo já foi, galera. O negócio tá ficando bom. Pufalante. Ah, isso aqui vai dar trabalho. Bola e bola. Arme Trunt. Uma bonzada. Duas. Eita, deu um crítico. Três. Mais uma da Randeiruba. Ah, brincadeira. Usou até a Quake, ó. Nossa, tirou a metade do HP. Se não der o Bagora. Pua história. Ixi, mima. Aí complicou pra nós. Só vamos ter que derrubar aqui na mãozada. Duas. Três. Quatro. Cinco. Caraca, deu cinco. Mas a gente não derrubou. Ih, deu tempo. Boa. Deu um bom seu bufalante. Esse aqui é dar trabalho. A gente derrubou. Escavalia. Escavalia. Já. Tomo Flometral. Também é do tipo inseto. E aço. Vacilou. Morreu. Bem, ele tá sendo mais fácil que os outros. Vum carona. Vum carona. Tipo inseto. Ele vai pegar fogo, cara. Hiperpia. Caraca, ele tinha esse movimento. Ok. Então, homem de pássaro, né? Vamos dar uma pedrada nele. Toma. Pedrada dela pra matar o inseto. Ok. Drudgon. Drudgon é do tipo dragão. Aqui, dragão lá que não tem evolução. Homem de Dragon Claw. Ainda bem que a gente tem essa habilidade. Dá bastante dano. Caraca, dá um super efetivo. Ele não morreu. Usou a Vatrage. Tomar um Dragon Claw. Caraca, acho que a gente morreu também. E vencemos, galera. Vencemos o campeão. Uau, né? Pensei que seria mais difícil, mas conseguimos. Agora a gente vai pro Hall da Fama e curtir o final. Bem, galera. Consegui finalizar o Pokémon White só com os Pokémon que ganhamos na região, galera. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixando aqui o like, galera. Se inscrevendo aqui no canal se não for inscrito. Valeu a todos, galera. Até a próxima. E fui! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.